Se não for muito caro, vale a pena. Este é porra. Por acaso, estou a gostar. Gosto dos equipamentos, gosto dos powers. Eu gosto mais que o outro, o Shadow Coice. Porque tem mais... Está com os gráficos bem engraçados. Os gráficos no vídeo e tem boas cenas. Ah, posso apanhar coisas? Ah, isto é para comprar coisas. Ah, isto é para comprar coisas. Apai, eu morri de uma farm onde está estúpida, puto. Fiquei preso na grota e morri no Shadow. Oh, apai! Apanhei um... Um cross... não. Apanhei o quê? Apanhei uma... Olha, tenho uma espada agora. Ah, já foi cheio. Mas não fiz uma câmera nenhuma. Estúpido. Apanhei umas pingadas. Já começou. Já começou. Já. Está aqui o Spear aqui em cima. Ah, o que é isto? Ah, pessoas aqui. Isto é o quê? Isto é espaço. Ah, já posso. Estou sentado já. Foda-se. Estou sentado. Estou sentado. Estou sentado. Como é que eu te venho? Ah, meu... É, mas está longe. É, mas o pé não fuja de mim, meu jato. Diz e eu vou me restava de mim. Ahn, HAVE minhas 3 pessoas contra o aparelho. Onde é que estão pessoas? Ok, orab está ali. Alguém te disparou pra mim. Está aqui uma sombrinha. Isto é a tua? Acho que sim. Eu te esparei para o topo Ai! Te esparei para o topo? A sombrinha Estou a ouvir para ai pipam Ou são vocês que estão comigo Ah, está pipa lá em baixo Está pipa lá em baixo Quem é que está perto de mim? Está aqui espadas Está aqui Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Normal, normal Longsword Este cara já está a jogar desde manhã Como é que se marca? Olha ali! Ah pipa, como é que se marca? Então está ali Olha ali, olha aqui Ah, vem aí, vem aí Ah, pois eu... Ah, como é que se faz? Ah, como é que se faz? Ah, ai, ai, ai Olha ali Olha ali Nós ainda estamos presos Não sai como é que se faz aqui Não gosta de... Não gosta de... Eu vou salvar Ah, return to game... Eu não parto Esta merda... Eu não posso fazer nada Salve! Salve! As luta Eu não parto Eu não parto Eu não parto Vocês falam Eu não parto Eu não parto Eu não parto Eu não parto Dei em um���dedor Dei em um���dedor Ah... Aqui outro Não parto Sim! Ai... Nós dois... Carana! F***! That was a close one! Lesson! No hard feelings, friend! Tá saindo um! Tá mais! Tá mais! Eu vou trocar a arma! Aí tá um batendo a subir! Tá um batendo a subir! Tá um batendo a subir! Aqui! F***! F***! Tá bom nos pratos ali! Ah! Tá aqui! Outra igreja! Ah! Tá aqui! Outra igreja! Ah! 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 Ajuda-me! Não errei! Ah! Tô cá em baixo! Tô aí! Ok! Acho que matei! Ah! 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 Ele falou da escorrivina! Cadê? Ah! Agora não sabia, dá para voltar? Ei, você não sabe? Ah, está lá! Ah, está lá! Não encosta ela! Olha, está aqui escada! Ei, a Louie era capaz de gostar disto? Sim! Eu vou operar a... Como é que segura a armadura? É, se é para comer? Carregas no top e carregas? Carregas no top e carregas no top Ah, caixas! Olha lá, está a pipa a passar aqui ao pé! Está a pipa a passar aqui ao pé! Ah, tenho que arranjar a minha espada! Espera aí, ai meu Deus! Ficou como um flasco! Isso é... Você já reparou, está um dragão a passar ao pé da gente? É aqui para a Nebula, o que é que é isto? Ahia, meu Deus! É o fumo! Ahia, é o fumo! Ahia, pois é! Ahia, que fixo! Está aqui uma espada azul, se alguém quiser. Põe ao crossbow. É, está aí, está aí. Você quer estar a correr a olhar para o chão? Está ali cenas roxas, temos... Eu preciso isso para a minha pesquisa! O que é isto? O que é isto? Cogumeles roxos? O que é esta merda? O que é isto? O que é isto? Olha, uma armadura azul! Ah, já tenho! Ah, já tenho! Já tenho! É! É! O que é isto? O que é isto? Ah, Meretz! Está aqui um canhão! Ah... Eu encontrei um fogão... Ah, meu Deus, temos de ir para ali! Ah, está ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Ah, eu não acredito que não vi eles vindo! Não! Esculpendo, caralho! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Estão ali! Ah, mas vocês morreram! Acho que vocês têm uma flor! Podem voltar à vida! Vocês têm a flor, podem voltar à vida! Não sei qual é a tecla, voltaram? Ah, não é. Eu não sei para onde estou a ir. Ah, tenho pessoas atrás de mim e estou cansado. A gente faz o respawn na flor? Ah, é na flor. Ah, é na flor que estou a ir. Estou a ver uma flor. Estou aqui atrás de mim e morrendo ao fundo. Está a pipola a morrer. Está a pipola a morrer para o fundo e ainda está um safo. Não vai parar porque eu queria fazer respawn. O que é isso? Altares parece que ficas a voar. Onde é que vocês estão? Eu não consigo ver vocês no mapa. Ah, estou aqui. Ah, está aqui uma flor ao lado direito. Espera aí, vamos aqui ao lado direito. Eu não tenho nada para querer. Está vazio! Está aqui. Está aqui. Está aqui, 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 aqui. Estou aqui no fundo. Ah, não. Espera aí, onde é que estás? Ah, não, ao pé da flor, ao pé da flor. Ah, estão aqui pessoas. Espera aí. Ah, vou morrer. Estou aqui com você! Ah, estou aqui quase agora. Estou com certes anos atrás! Está Amber nossa fácil impressão! Estou com a lanza. Ei, cara, são um acent viva. Você a f7 criminal. Certo. Estou com um acent. Mas está invisível! Não, 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 não! Morri! E dropa-se um a dois anos! A EMBA cagou para nós! Estava a fugir do fumo, man! Não, estava a porrada! Cagaste para mim! Ai, meu Deus! Ah, foge! Tem alguém! Como é que ele está? Faz tab, faz cura! É que ele está aí atrás de mim! Carrega no quarto! Carrega no quarto! Olha, eu já conheço! Puta do Spear é missus! Não, Spear não é quase! Carrega no quarto! Ah, não! É a armadura! Carrega no 5! Não é quase que eu vou acessar! Não, não! Não, não! Apanha cenas dele! Rápido para curar! Cenas para curar! Enche ele! Ponto! O necro distriplou aqui lá o ptaco, vou colocar nos três a gostar. Topaz, tu consegues fazer o inventory dela, carregas no tab, vês tudo o que ela tem. Onde é que se fiz? Ah, que engraçado. Fixo, fixe, fixe. Eu não sei se tu consegues ajudar. Mas se quiseres é... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É só mais tuzinho, não? Caralho, a gente tem-me a fazer calma. Ai, meu Deus. Ah, perdeste arma, perdeste arma. Onde está o gajo? Eu acho que a melee... Não sei. Não sei. Eu... Eu por acaso, não sei. Estava a ser um bocado sem... De... De... Eu fico sempre um bocado desconfiado... Eu fico sempre um bocado desconfiado de... 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 Porque... Pá, tem que ser mesmo badda bem vegeta pra ficar fixe. Ele... Ah, ele está. Estava quiet.. Estava quietinho, quando tem sem efeita. É, preciso dar umas... Como é que é uma funk? Que estás no level 3? Eu estou a level 4, puto. Uma pistola? Peraí, deixa me trocar coisa. Já mataste? Tenho 2488a de novo pessoal. Eu tenho uma spear. Não sei se querem. Não vais dropar. Se quiserem, querem? Não, não, não. Se fores trocar por outra coisa. Está aqui o mais cheio. Swap current one. Está aqui uma arma azul. Tu gostas dos canhões. Está aqui o bairro de armas. De pistolas mesmo. É, está aqui. Eu pego a pássaro. O cartão é fixe. É o tempo que as coisas começam a ir meu caminho. Ah, eu pego a pássaro. O que é ele? Eu tenho que ser pássaro com este cabranata. O que é que... Ainda não usei o muscat. O muscat é fixe? Não usei. Não sei. Há bocadinho usei. Ele vai salvar. Com ele. Só se calhar mude para o canhão. Não sei. Como é que se marca? Uh, olha o que eu found. Uh, puto. Não venhas para aqui, mano. Ok, deixa-me ver. O que é que tens aí? Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que está um raio ali? Por que é que está uma cena vermelha ali? Onde é que você veio? 6 CI O que? O que queres? Vamos ver se a gente encontra... Onde você veio? Onde que você acha? Estão ali! Estão ali! Olha aqui em cima! Eu estou conseguindo botar a minha colega! Ok, está aí! Estava aqui para cima! Eu matei dois! Está aqui! Está aqui! Estás jogando? Estás jogando! Vamos ver! Aqui! Vamos, vamos! Não! Átalo! Ata-te! 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 Já foi! Ah, agora chegamos na chela! Ai, meu Deus! Tá aqui atrás! Marquei! Vou sair daqui, pô! Só vai! Já foi! Ata-te! Tem que ser para o posto! É no tab e carrega-te acima das chenas que é para dropar! O que eu preciso é de armor, pô! Quero de nós! Tem aqui Skull Jade! Olha aqui! Tenho a curar... como é que soa aí? Legal e forte! Olha, este também tem baia de cenas! Sinceramente não sei o que faz no Inner Fire, né? Está aí comigo e está tudo! Está aí e apanhei! Acho que não consigo apanhar! Alguém está a disparar contra mim? Ah, foda-se! Tem que passar aqui no Espírito! Mas é azul! Eu estou com a espada! Deixa eu até! Vou! Great Sword! Vai! Não! 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 Já! Não me assustes! 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 Onde é que eles estão? Oh, amiga! Tu estás entalada! Ah, caralho! Baza! 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 É o fumo! O fumo! Ah, puta! Estou entalada na casa! Na casa! Não consigo sair porque ela quer subir! Oh, puta! A sério! Ah, está ali outra pessoa! Espera aí! A ver! 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 Poxa! O meu moleque estava indo ao lado da parede! Ele queria fugir e ele avalinhava a parede! Mas conseguiste! O que é isso? Spides! Dá a ficar a carregar no contra! Ah, dá para fazer isso? Olha o shift! O meu está a tocar! Ah, estou a levar tiros! Não sei aonde! Mas eu vou a levar a um tiro! Anda! Bora! Fica a carregar! Para correr! Tu não estás! Estás tipo... Ah, old! Para sprint! Ah, que estranho! Olha! Subir lá acima! Espera até que vocês estão! Vem a cena! Vem! Puto! Este fundo não come! É extremamente assustador! Aí é puto! Aí é puto! Ah! Vocês olhem para cima! Ai! Caralho! Olhem para cima! Agora foi? Eu estou na torre! Eu estou no topo da torre! Eu estou no topo da torre! O fundo vem... Ah! Para trás! Necro! Necro e Bazarona! Olhem para cima! Espere aí! Para o céu! Quando estiverem ao pé do... Ah! Eu vi coisas ali! Estou em cima da torre! Estou em cima da torre! Estou aqui! Caralho! Spider-Man! 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 Vem ao pé do fumo! Olhem para o céu! Conselho da minha! O que está acontecendo ali, puta! Não sei! Mas é assustador! Bora! É o dragão! Ah! Pois é! Então, mas o que é que acontece aqui? Ah! 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 Olha! Eu tô aqui... É fracasso! O que é que é que tem? Mano! Ah! Tá aqui embaixo! Tá aqui cenas tipo... Que esta pedra Ai meu Deus, já não sei onde vocês estão Ah, estão aí em cima A bocadinho estamos tentando abrir Se calhar é preciso aquelas cenas Deixa eu ver Open bag O que é? Se calhar não, dá pra descrever E aquelas cenas? Isso é coisa... Eu não sei pra que serve isso Ah, Maximum Null Ah ok, tá bem Servem pra aumentar muita coisa Ataque Ataque a mais 3% Já mora com... Oi olhem para o céu Ataque a mais 3% Ataque a mais 3% 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 Vamos lá Estava com um cara atrás de nós A mais 3% A mais 3% A mais 4% A mais 4% A mais 4% Já foi? É só pra dizer que... A aim a disparar é assustadora É só pra dizer Por quê? Parece uma trilhadora assustadora É... Eu tô ouvindo... Ai... É que eu vou me curar Peraí que eu tô... Ah é... 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 é seguir nos O que o que O que é que é que é que é isso Ai meu Deus Oi, 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 agora eu vou sair. O que está acontecendo? É o dragão, vai te espirando. Olha, está aqui um chastro, está aqui um chastro. Foda-se. Ah! Eu não acredito que eu não vi. Por que você me atacou? Foda-se. 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 Ai, não quer que eu dissolve o outro. Foda-se. Que foi? Foda-se. Ahí! Mata-se eu. Olha-se você. Um bola agar inteira. Fica cara. Fima. Ai. Ajudem! Ajudem! Batei dois! Acho que tem pessoas que aprendem. Eu estava a correr fixe, foi triste. Recupera o teu escudo, puta. É no 5. Ah, batei seis. Nice. Seu título? Hunter, Aggressor, Kill Leader. Ah, tu é o que acharam? Eu cortei isto. Eu cortei mais. Por acaso estava com medo do Battle Royale de espadachinhos correr mal, mas não, está a ser fixe. Tem um movimento bada bom, parece uma mistura de Sekiro com Shadow Sheree B. Está muito fixe, olha. Curti. Tem bada cenas de cosméticas para mudar. Isso também é bada fixe. Porque, pronto, podemos pôr tudo, não é? Mudar tudo. As armas, o cabelo, o bigode, o nariz, o colhão esquerdo, o colhão direto. Está bom. Está bom. Sim, gostei. É muito bom. Sim. Por isso está bom. Recomendamos, não sei, mas acho que vai ser pago. Por isso que não sei. Depende do preço depois. Mas é muito bom. Estou a gostar. Está muito fixe. Espero que tenham gostado. E pronto, olha. Subscrevam, façam like, digam adeus, pessoas. Tchau. Tchau. Adeus. Joguei muito.